Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Estamos aí de volta para mais um vídeo de vlog, né, botando a minha cara E aí a pedido do nosso inscrito, o Marcos Vinícius, né Ele fez um pedido pra mim aqui no canal Ele perguntou, Tio John, por que você não faz uma lista dos 5 melhores jogos que você tem na sua coleção? Bom, é uma tarefa um pouco difícil, né Marcos Vinícius? Mas, tipo assim, por que é difícil? Porque é meio subjetivo, o melhor, assim você definir qual o melhor É uma tarefa difícil, por que? Nem sempre o que é bom pra mim, seria bom de repente pra outra pessoa Então é uma coisa meio subjetiva, entendeu? Mas então, tipo assim, pra atender a sua vontade Porque aqui quem manda no canal do Tio John são vocês Então vamos fazer o seguinte Não bem os melhores, mas tipo assim Os que eu mais gosto, né Vamos botar assim também Pelo nível de raridade, né, do item, né, do jogo, né E vamos ver o que que dá aí, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos fazer uma lista de 5 melhores, assim Baseado na raridade do jogo E nos meus gostos pessoais também Então vamos deixar assim, tá bom? Então vamos lá pra essa lista, tá bom? Vamos lá, acompanha aí Bom, galera, em quinto lugar Eu escolhi O Street Fighter Zero 2 do Super Nintendo Bom Este jogo, quando foi lançado em 1996 pela Capcom, né Foi algo Pô, quase inacreditável, cara Por quê? Porque os consoles de 32-bits, né O Sega Saturn e o Playstation Eles já estavam aí no mercado, né, cara E já tinham as suas versões de Street Fighter Zero 2 Inclusive muito boas, por sinal Mas eis que a Capcom surpreende a todos, né E lançou esse game também para o Super Nintendo Olha só que coisa, né 96 E a conversão, galera Ficou muito boa A conversão ficou muito boa Claro, levando em conta A capacidade do Super Nintendo, né Eles tiveram que criar até um chip especial, né Pra poder fazer esse jogo rodar no Super Nintendo Esse chip se chama o SDD1 Esse chip também foi usado em outro jogo O Star Ocean Também do Super Nintendo E ele conseguiu comprimir os dados da memória do cartucho Fazendo que o jogo que originalmente teria 64 MB de memória Coubesse em 32 MB Que é a memória desse cartucho Né Pra poder se tornar viável, né A produção do jogo Senão ele ficaria muito caro E tudo mais, né E conseguiu fazer, né A compressão de dados Fazer ser possível, né Um jogo de muito mais memória Cabendo um cartuchinho de 32 MB Que era um padrão já mais ou menos aceitável, né Pra você lançar, né Ainda mais em 96 Que já era praticamente o final da vida do Super Nintendo Já não tinha mais muito jogo lançando, né Feito, claro, alguns jogos ainda lançando Mas já estava no final da vida dele Já estava no final de carreira dele Até porque os 32 bits já estavam aí O Nintendo 64 já estava em via de ser lançado Ou já tinha lançado, se não me engano Então, quer dizer Eles fizeram um esforço incrível Pra poder lançar esse jogo no Super Nintendo E hoje, né Esse jogo se tornou uma coisa muito rara, né Esse jogo aqui Ele não tem cópia pirata Justamente por causa do chip SDD1 Então você não vai encontrar esse jogo pirata Todas as cópias que você encontrar dele São originais Se estiver funcionando é original Porque não conseguiram piratear esse chip, né Então hoje em dia Ele se tornou um jogo, assim Relativamente raro, né Principalmente a versão americana dele A versão americana Com berço, com capa, tudo manual É caríssima, cara A versão que eu tenho Infelizmente é japonesa Mas está valendo, né É um jogo raro Continua sendo um jogo raro E até bem caro Está aí o nosso quinto lugar, tá bom Street Fighter 2 do Super Nintendo Bom, galera Em quarto lugar Eu vou trazer outro jogo de luta, né É o Mortal Kombat 2 Mas a versão do 32X Olha só, hein Bom, pra começar a nossa conversa Toda e qualquer coisa relacionada ao 32X Hoje em dia É raro E bem caro também hoje em dia É um console que muita gente nem sabe que existiu Essa que é a verdade Bom, pra você que não conhece O 32X, ele foi um ad-on, né Criado pela SEGA Para o Mega Drive Pra aumentar o poder de processamento dele, né E dar até a força de 32-bit ao Mega Drive Ao bom e velho Mega Drive, né Bom, afinal da história Pouquíssimos jogos foram lançados pra esse ad-on, né Pra esse semi-console E ele também teve pouco tempo de vida Porque logo depois, né A SEGA já lançou o Saturno A Sony lançou o Playstation, né Então isso meio que atrapalhou, né O andamento, né Do console Ele teve uma vida útil muito curta De menos de dois anos, né Mas O que vale, né É que o 32X teve uma versão do Mortal Kombat 2, né E tá ela aqui, ó Hoje em dia Esse é um item bastante raro, né E até relativamente caro, né Você até consegue encontrar um bom preço Se for assim, no formato luz e tudo mais Mas encontrar nesse estado aqui Que tá o meu Cara, dá uma olhada no estado do meu Tá inteirinho Até o berço Tá inteiraço Vou tirar aqui pra vocês, ó Aqui dentro Muito cuidado pra não danificar Aqui a caixa de papel Que ela é de papel, né Tem um manual, ó Compratinho, cara Com intacto Perfeito Aqui, ó Pra vocês verem Perfeitinho Cheirando a novo Quer dizer Encontrar uma Mortal Kombat 2 Nesse estado aqui, cara Uma Mortal Kombat 2 Do 32X É uma coisa rara, né Uma coisa bem rara Bem rara mesmo Essa versão do 32X Ela não é mais é Do que uma versão, né Um pouco melhorada Da versão do Mega Drive, né Mas foi até Muito criticada na época, né Porque não usou o poder do 32X Tudo mais Então recebeu muitas críticas do jogo Mas eu gosto bastante dele Porque Tipo assim Eu considero a melhor versão Lançada em cartucho Se você comparar ela Com as versões do Mega Drive Porque essa aqui É muito superior ao do Mega Drive E ela é superior também A do Super Nintendo A qualidade das vozes É excepcional Muito próxima do arcade Ela tem abertura Que não existe no Super Nintendo A abertura do Footerama, né Ela tem Muitas melhorias gráficas Muito mais cores Até do que a versão Do Super Nintendo Na tela, né Mas muitos detalhes Mas ainda são ali Ainda Restando ali do Mega Drive Porque é uma versão Na verdade Eles pegaram a do Mega Drive E saíram enchendo de coisa Que estava faltando Até encher o cartucho Que é um cartucho de 32 MB Ficou muito boa É a melhor versão em cartucho Lançada desse jogo Mas, na verdade Não é, assim É uma cópia fiel do arcade É uma ótima versão É um item raro De colecionador Entendeu? Se você gosta Entendeu? Eu recomendo Entendeu? A melhor versão em cartucho Que saiu do Mortal Kombat 2 É o nosso quarto lugar aí Tá bom? Tá aí Bom, galera Para o nosso terceiro lugar Eu trago Esse aqui Que já até apareceu No canal anteriormente É o Burning Rangers No Saturno Esse game Se tornou hoje em dia Um dos jogos mais raros E caros De todos os tempos Do Saturno Essa versão aqui Inclusive Completa Com um manualzinho Olha que luxo O manualzinho dele Será que tem todo cuidado? Olha o manualzinho dele Que lindo Manualzinho do Burning Rangers Lindo, né? Bem grossinho Muitos detalhes do jogo, né? Logicamente a minha versão É japonesa, né? Então vai estar tudo Em japonês, né? Não dá pra ler nada Eu não entendo japonês O charme dela É que ela vem com Esse mini CDzinho aqui, cara Olha só Um mini CDzinho Pra ser usado no Saturno Esse CDzinho Na verdade Ele vem só com As trilhas sonoras, né? Separada do jogo Ele tem várias músicas cantadas, né? Então eles botaram Tipo um CDzinho de bônus Tem umas artworks Que se você botar esse CD no computador Ele vai abrir várias fotos De alta qualidade Entendeu? Pra você usar como wallpaper No seu computador, né? Aqui, ó E o jogo aqui O jogo tá nesse disco aqui Esse jogo Ele se tornou um dos mais raros Porque ele foi lançado no final Da vida já do Saturno, né? Quase que perto do final Da vida do Saturno E ele foi tirado assim Uma baixa tiragem, né? Tudo mais Então Hoje em dia Achar uma versão americana Desse jogo É muito raro Você até consegue Encontrar a versão japonesa Como a minha Mas encontrar com esse estado De conservação Tudo certinho Manual O CDzinho pequeno Entendeu? É tudo muito difícil De encontrar Isso aí Não é tão fácil E é um pouquinho caro Entendeu? Inclusive eu já vi vários Youtubers lá de fora, né? Falando sobre a raridade Desse jogo, né? Principalmente da versão americana Como eu falei, né? Um jogo lançado no final da vida E saiu em baixa tiragem Então ele se tornou muito raro Esse jogo também foi lançado Na versão No Brasil Pela Tectoy E essa versão brasileira É ainda mais rara Do que a americana Ela vale uma fortuna Hoje em dia Essa versão americana Inclusive disputada a tapa, né? Por colecionadores De outros países Essa versão brasileira Lançada no Brasil Bom, galera E é isso Esse aí O nosso Terceiro lugar O Burning Rangers Do Saturno Que eu tenho Tá bom? Bom, galera No segundo lugar Eu venho trazer pra vocês Mais outro jogo Que já apareceu aqui no canal Fiz até um vídeo Só sobre ele Quando eu peguei ele, né, cara? É o Star Fox Star Fox do Super Nintendo Conhece? Bom, o Star Fox É um jogo Que foi lançado Para o Super Nintendo, né? E ele fazia uso Do chip Super FX, né? Olha só A versão que eu tenho Inclusive Ela é uma coisa rara, né? Ela veio com esse bercinho, né? Que é uma coisa rara De achar hoje em dia, né, cara? O bercinho dos jogos Do Super Nintendo Às vezes só isso aqui O pessoal já cobra um absurdo A capinha de papel, né? Como vocês estão vendo Tá muito conservada Tá muito Parece que esse jogo Foi conservado de uma forma E foi conservado de uma forma perfeita, né? E tá tudo perfeitinho Tudo direitinho, né? O jogo assim Bem O label perfeito aqui, ó Aí quer dizer Esse jogo Ele foi lançado Para o Super Nintendo, né? E ele fazia uso Do chip Super FX É outro jogo Que você também Não vai encontrar E pirata Não tem pirata Do Star Fox Pelo menos eu nunca vi Não acho que o pirata Ia conseguir duplicar, né? Replicar aquele chip Super FX da Nintendo Tudo mais, né? Eu não sei Esses cartuchos novos Que estão saindo Esses novos Everdrive da vida Do Super Nintendo Que conseguem até emular Mas eles são Um preço absurdo É coisa de mil reais Esses cartuchos especial Tipo Everdrive Tipo Super UFO, né? Que fazem Que conseguem Rodar o Super FX Mas é caríssimo esses jogos Eu nem sei Se eles rodam Com algum tipo de glitch Tudo mais Bom, mas enfim Eu tenho a versão aqui Original, japonesa Uma versão rara, né? De um jogo raro, né? Que se tornou até Relativamente caro também, né? Do Super Nintendo Que é o Star Fox Que tá aqui na minha coleção Nosso segundo lugar O mais raro dele mesmo É essa embalagem, né, galera? Porque Como vocês sabem, né? O jogo de Super Nintendo É de guia em caixinha de papel Então era Muito fácil Se desgastar, né? Ela rasgar Com facilidade, né? O tempo humano Isso aí é que tá Com bastante cuidado Pra não forçar muito aqui Pra não estragar o papel, né? Vou até depois Guardar num saquinho E tudo mais Botar pra proteger Do tempo, né? Da umidade, né? Essa decisão da Nintendo De botar os jogos Em capa de papel Acabou por deixar O jogo A maioria dos jogos De Super Nintendo Que se encontra hoje São luzes, né? No formato luzes Solto, né? Sem caixa E é muito raro Você encontrar Uma capinha de papel Hoje muito intacta E com berço Tudo direitinho, né? Se não me engano O formato americano, né? Que dá pra e-trônica Brasileiro também Era o berço em papel também Quer dizer Eles já estavam muito rápido Aquilo Encontrar uma Star Fox Nesse estado aqui, galera É muito raro Tá aí, ó Nosso segundo lugar Um dos meus orgulhos Da minha coleção Está a foto do Super Nintendo Original Com caixa de papel E berço aqui Perfeitinho Nosso segundo lugar Bom, galera Chegamos ao nosso primeiro lugar E esse é outro jogo Que já apareceu aqui Brevemente no canal Mas lá no comecinho Nos vídeos mais antigos Se você pesquisar lá Antigo Nos vídeos mais antigos Aqui no canal Você vai ver Esse jogo já apareceu É... O Dungeons & Dragons Collection Do Saturno Conhece? Bom Esse jogo É uma coletânea Ele saiu em dois CDs Uma versão Da Capcom Esse jogo saiu Para arcades Na placa CPS 2 E é aqui São dois jogos Primeiro O Dungeons & Dragons Tower of Doom Também saiu Para arcades O Shadow Over Mystara Também para arcades Também Bom Esse jogo Foi lançado exclusivamente Para o Sega Saturn Em 1999 Já na sobrevida Do console O Saturno Ele teve uma vida útil Até mais ou menos 1998 Foi quando a Sega Lançou o Dreamcast Então Aí a Capcom Em 1999 Lançou Nos presentes Oco Essa coletânea Para o Saturno E foi uma surpresa Uma grata surpresa Um dos últimos Jogos lançados Para o Saturno Também E um dos últimos Jogos lançados Pela Capcom Para o Saturno Para esse sistema Ele tem os dois jogos Da série Dungeons & Dragons Lançados pela Capcom Para os arcades E os jogos São no estilo Beat'em up Você vai andando É uma brigazinha de rua Vai andando e batendo Gráficos muito bons Top Aquele pixel art Maravilhoso da Capcom Com muitos frames De animação Vários inimigos Muitos golpes Esse jogo Ele tem uma particularidade Ele tem vários golpes E combos Feitos com golpes No direcional Com comandos No direcional Tipo Street Fighter Tipo Fatal Fury Tipo C Baixo cima E cada boneco Tem o seu Panteão de golpes Você tem que Descobrindo e fazendo Usando lá Fazendo vários combos Inclusive muitas magias Esse jogo Ele inclusive Ele mistura muito RPG Alguns elementos de RPG Com o Beaten Up Então você tem Combinação de magia Tem até um botão Para você selecionar As magias Ou ataques especiais Ou bombas Ou flechas Para você circular Entre os itens E é muito legal Muito bacana Um detalhe Para você que quer Colecionar Tem que ter cuidado Porque esse segundo jogo O segundo CD O Shadow of the Star Ele precisa Do cartucho de 4 MB de RAM Então se você não tem O cartucho de 4 MB de RAM Então você Obrigatoriamente Tem que comprar Essa versão Com o pacote completo Que vem com o cartucho de RAM Porque senão Você não vai jogar O segundo jogo E o segundo jogo É que é o melhor Da coletânea O Shadow of the Star É realmente um jogaço A gente faz uns incríveis Do cartucho de 4 MB de RAM Inclusive o jogo Tem muitos loads Porque o jogo É pesadíssimo Entendeu E é um jogaço Entendeu Vale a pena ter na coleção Você que coleciona O jogo de Saturn Isso aqui É imprescindível Esse jogo Então Como eu falei É um jogo Que ele saiu Já no final Da vida Do Saturn E por causa disso Ele saiu Também Uma tiragem Muito baixa E então Acabou transformando O jogo Num dos jogos Mais raros E caros Hoje em dia Para você achar Então Ter uma cópia dessa É bem raro É uma coisa Bem rara Completinha Com manual Com CDs intactos A capa original Intacta Porque as vezes A capa já pode ter quebrado Alguma coisa E a caixa intacta Assim direitinho É raro É uma coisa Rara E eu não cobro barato Por ele Eu dei até um pouco De sorte Consegui comprar ele Por um preço Muito em conta Bem abaixo Do que ele Costuma ser vendido Entendeu E eu dei muita sorte Mas mesmo no ebay Você vai procurar Em outros lugares E você não vai achar Um jogo desse Muito barato não Entendeu Pode se preparar Para gastar um bom dinheiro Para poder comprar Um desse aqui Entendeu Um dos jogos Mais raros Que saíram do Saturn Um dos mais raros Também de todos os tempos E relativamente Consequentemente Um dos itens Mais caros Para colecionar Tá bom Tá aí o nosso Primeiro lugar O Dungeons & Dragons Collection Da Capcom para o Saturn Tá bom Bom amigos É isso aí Espero que vocês Tenham gostado E peço que se gostaram Deixe aquele like E caso você não esteja Inscrito no canal Se você gostou do conteúdo Está conhecendo o canal Agora Se inscreve também Tá bom Acompanhe nossos trabalhos Veja nossos vídeos antigos Veja se você gosta Peço que você deixe aí Nos comentários também O que vocês acharam Da lista Se concordaram Se vocês já jogaram Esses jogos Se vocês conheciam eles Eu tenho outros jogos Também na minha coleção Que eu considero Também raros Também Mas tipo assim Os jogos mais raros São mais dos videogames Antigos Não os videogames Novos Mais novos Eles São um pouco mais fáceis De você conseguir hoje Então a dica que eu daria É que você comece a colecionar A partir desses videogames Mais novos O Xbox 360 O Playstation 3 Você consegue comprar jogos dele Hoje É por preços muito em conta E a gente sabe que isso não vai durar a vida inteira Eles naturalmente vão ficar caros Vão se tornar itens caros e raros Entendeu? Então aproveita pra comprar agora Os jogos que estão mais baratos Por exemplo Eu comprei a coleção Gears of War Completa Do Xbox 360 Pagando R$19 R$20 cada um Pô Muito barato Então comece a colecionar Desde já Esses jogos Que você consegue comprar Mais barato Hoje em dia Porque fatalmente Lá na frente Esses jogos vão custar Uma fortuna Entendeu? E deixa eles guardados Na sua coleção Entendeu? Até pra posteridade Entendeu? Ou pra revender Mais pra frente Se você quiser Entendeu? E essa é a dica Que eu daria pra vocês Tá bom galera? De repente eu posso fazer Até um vídeo Mais pra frente Explicando Melhor Como você pode começar Uma coleção de games Bacana Entendeu? De repente eu vou até Fazer um vídeo Mais detalhado Sobre isso Tá bom? Bom galera É isso aí Deixa o like Se inscreva E nos vemos aí No próximo vídeo Valeu galera? Um grande abraço a todos Obrigado por ter assistido Tá bom? E até a próxima Tchau tchau